Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Vivo na quebrada, patrão boss, parceiro de verdade Da maiana branca, vou dar um giro pela minha comunidade Bem agatona, que gostou da minha pessoa E não se interessou primeiro pra ver se nóis tá com as folhas Aprendi muito pro povo daqui, com as dificuldades Pois te fiquei, não desisti Lembrei do tempo, que era só na palma da mão Meus memobroda acompanhava pra mim, manda meu rei E na mesma hora, por hora, eu via tal traque Mas eu te sei liberdade, menos honra atividade Confrontar seu destino com sangue no olho A lágrima do amor em qualquer momento cai do rosto Se tiver um porcento de fé, eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí Se tiver um porcento de fé, eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí Vivo na quebrada, patrão boss, parceiro de verdade Da maiana branca, vou dar um giro pela minha comunidade Vem a gatona, que gostou da minha pessoa E não se interessou primeiro pra ver se nós tá com as folhas Aprendi muito com o povo daqui Com as dificuldades, pois te fiquei, não desisti Lembrei do tempo, que era só na palma da mão Meus memobroda acompanhava pra mim, manda meu rei E na mesma hora, por hora, eu via tal traque Mas eu te sei liberdade, menos honra atividade Confrontar seu destino com sangue no olho A lágrima do amor em qualquer momento cai do rosto Se tiver um porcento de fé, eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí Se tiver um porcento de fé, eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí Tanto vivenciei aqui, saudade de ser moleque e correr por aí Tchau, tchau.